E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma K47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Baioneta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$ 95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Cupom CALVO, 30% de bônus. Vamos depositar 150 dólar para ele. 150 dólar usando o cupom CALVO vai para R$ 195 mil. Por quê? Porque o cupom CALVO dá 30% de bônus. Let's. Tenta uma Marble Fade para mim. Pô, uma Falcon Marble Fade, tá legal? Uma Bowie Marble Fade, a Bowie tá hypada? Seja o que Deus mio quiser. Beitou. Ah, 25%. Beitou de novo. Ah, 86%. Vamos entrar no saldo real no próximo tiro, hein? Cara, o pior é que os Proveble estão vindo bons, né? Oitentinha. Meu Deus, 62%. Caralho, ele tá beitando muito hoje, pô. Podia querer, hein? Podia querer vir, hein? Agora a gente vai aumentar para 10 dólar. Vai ter os últimos 10 tiros de 10. Mas não veio vários 80 e alguma coisa. Mas não veio nenhum 90 e alguma coisa, né? Nenhum 92, 93, nada. Então paga. Então paga. Não precisa vir 90 e alguma coisa se não for para pagar. CS gol.net, cupom calvo. Depositamos 150 dólar para o inscrito. Ainda temos 70. E ganhamos uma Bowie Marble Fade. Ai, pai, para. Ah, Bowie não tá disponível. E aí, my friend? Vamos deixar a Bowie aqui quietinha? E assim que ela estiver disponível, você pega? Tem a opção de pegar a Falcon Marble Fade. Mas aí a opção sua. Eu nunca tive faca, cara. Puta que pariu. Ah, tá lá. Parabéns. Primeira faca já vai ser logo uma Bowie Marble Fade. Pega a Falcon mesmo, Saulinho. Tá lá. Então vem, Falconzita. Tá podendo sonhar, não tá? E se eu for numa luva Marble Fade para ele? Ah, já que tá podendo sonhar, eu vou tentar, mano. Já tamo num Profit sinistro aqui na conta dele mesmo? Já tamo num Profit maneirão? Depositamos 150. Já saímos com uma faca de mais de 300? Eskipa Red? O chat tá ficando bolado comigo já, esse negócio de eskipar Red, velho. Esses últimos dias a gente vem eskipando muito green. Aí o chat tá ficando pá. Saulão, gratidão. Consegui vender minha M9 Gama Doppler por 11 mil reais. Usem cupom calvo que dá muita sorte. Bora fazer dinheiro. Já lucrei 45 mil no CS Gonete. Isso aí é robô. Isso aí é robô do CS Gonete vindo falar aqui na live, hein? Brincadeira ao Vitinho. Parabéns, Vitinho! Obrigado, irmão. Tamo junto, my friend. Ai, essa beitada aí, hein? Mano. Eu acho que eu vou dar uma aumentadinha. Assim, só como quem não quer nada. Últimas cinco tentativas com 3.77%. Saldo, dá um tiro de 30 dólar na hora que tiver com 30 de saldo. Ah, eu não vou confiar nessa sua calde maluco, não, irmão. Não, que 30 dólar. Que 30 dólar era 10% de chance de dar bom só, pô. Não tô falando que agora vai dar bom, mas ia dar ruim. Na última! Não veio. A luva não veio. Mas ganhamos uma faca Marble Fade pra ele. É... Uma Falcon que, inclusive, ele já aceitou. Tá aqui no inventário. 372 dólares é o preço dela. 2 mil reais. Com um depósito de 150. Então, 800 reais virou 2 mil usando, é claro, o cupom CALVO aqui no CSGONET. Conta fake é vencedor do sorteio dos beats, né? O cara mandou beats e ganhou. Ele pode simplesmente nunca ter usado o CSGONET antes. Antes. E a primeira vez que usa, já sai como gigantesco. Olha, Ferrabrás. Acabou de ganhar uma luva na Chip Glove Minim de 90 centavos. Parabéns aí, meu querido. É BR, com certeza. Olha o nome da fera. 372 dólar na conta. Falcon Marble Fade. Se liga nela. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Factory New Blue Chip. Blue Chip, linda demais. Parabéns aí, meu querido. CSGONET, cupom CALVO. Faca Marble Fade para o inscrito. Eu acho que tem overpay quando a ponta é azulzona sim, viu? Tem que dar uma conferida. É a famosa Blue Chip. E tá, tipo, bem, bem, bem azulzona mesmo. Depois você dá uma conferida. Fechou? Tchau! Tchau, tchau.